Bom, vou fazer um vídeo aí da KJW M4 Foi tudo modificado, esse aqui é um estoque da HK416C Só que ela foi modificada para a KJ Works O handguard aqui não está fixo ainda, ele é bem impresso Está com um hop-up de King Arms Vou fazer um teste, cinco bolinhas Vou ali na câmera, está vendo o bulking lá da King Arms Bom, está com acabou o gás Mas está atirando tranquilamente aqui Postando a bulking Vamos lá, aqui, cara, esse alterador aqui ou você compra Da King Arms mesmo, que ele tem esse vão e um rasgo aqui para ajuste Ou você faz em 3D Só que cada... eu tenho um desse aqui, esse aqui é da King Arms original Eu tenho o da Maple Leaf, ele é diferente A medida muda pouquinha coisa E o diâmetro aqui também Então, cada um você tem que usar diferente Está vendo? Tem uma olhinha aqui para dar a distância certa Então... está vendo? King Arms Aí, ó Aqui é só colocar ele encosta Encostando no final aqui Ele já vai dar a altura certa Você vai ter que se atentar Está vendo? Colocou aqui, encaixou, beleza Você vai tentar isso aqui, ó Quando ele encaixar aqui Cara, vai ter que ter... Se você deixa ele justo Cara, pode ficar travando Deixa ele com o o-ring Para ele ter uma folga Para poder compensar Quando ele vier para trás e para frente Se ele ficar fora de... muito para frente Ou muito para trás Ele vai travar o bolt Ele não vai ir para frente Ele não vai tirar Muito para frente vai escapar muito gás aqui Muito ar Então, está aí Quem quiser adaptar da KJ Works Que é uma porcaria O kit de hop-up O sistema se tira todo Só deixa o guia aqui do... Do pino do... 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 Charge Handle E o restante está... Tudo aí mesmo Tudo original dela Então, está aí Tchau 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 Obrigado.